E vou fazer mais um vídeo, sabe? Tô na bicha, coloca aí! E nada me abala, que delícia! E assim eu canto! Se joga nessa brisa até o dia amanhecer! Se joga nessa brisa até o dia amanhecer! Se passam em casa, tô fazendo vários nada! Fez o exopor, porque hoje a tarde vai dar pra hora! Presta atenção, que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila! Eu tô na bicha, e nada me abala, que delícia! E hoje eu tô de boa com a brisa, e nada me abala, que delícia! E assim eu canto! Se joga nessa brisa até o dia amanhecer! Se joga nessa brisa até o dia amanhecer!